Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui a nossa maratona de exemplos. Hoje nós iremos abordar sobre a função RETSEGUNDA que ela retorna, pessoal, a próxima ou a última segunda-feira conforme uma data informada. Então, como que ela funciona, pessoal? Se aqui, por exemplo, ela receber domingo ela vai buscar a próxima segunda-feira. No caso, então, se eu mandasse, por exemplo, dia 28 ela ia retornar para mim dia 29. Já se ela recebe algum dia da semana, por exemplo, dia 31 ela busca a última segunda. Então, ela vai buscar dia 29. Então, se for domingo, ela pega o próximo. Se for dia da semana, ela busca a última segunda-feira. Então, nesse caso aqui, especificamente, RETSEGUNDA. Aqui estou passando para ela dia 29 de março de 2023. Então, estou passando aqui para ela dia 29 de março. Então, ela vai buscar a última segunda-feira. Ela vai buscar dia 27 de março. E aí, a RETSEGUNDA, então, ela recebe essa data e ela vai preencher essa variável de UTISEGUN. E aqui eu vou mostrar a mensagem. Então, vamos testar aqui o exemplo. Para o dia 29 de março de 2023, a última segunda-feira é dia 27 de março de 2023. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.